E aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama, vou aproveitar para montar meu telescópio aí, quem quiser dar uma assistida É um brinquedinho antigo meu, então vou deixar a câmera gravando aí e vou montar o meu telescópio De repente pode dar uma abertura, tá meio dublado, mas se der uma abertura de noite aí De repente talvez eu faça algumas observações, tire umas fotos, então vou montar aí, tá? É um newtoniano de 150mm, eu sou um astrônomozinho, amador, cu de cachorro e curioso, né? Mas tenho um telescópiozinho razoável e uso ele de vez em quando, então espero que vocês gostem, sabe? É isso aí Como sempre, né? Um bom caputino Bom, galera, esse aqui é o famoso tripé Para quem não conhece, esse aqui é o tripé do telescópio Todo em alumínio Esse aqui é o eixo com contrapeso, né? Agora eu vou pegar a parte do telescópio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cadê o parafuso daqui? Agora que eu vi Devo ter perdido esse parafuso daqui Lá em cima do meu roupeiro Fui pego de surpresa, galera Faltando o parafuso aqui do eixo Bom, de tarde eu vou numa ferragem aqui E não é muito difícil de conseguir O parafuso Vê se não está aqui em cima Bom, galera Achei o parafuso Que estava faltando Fez sorte O parafuso estava dentro do Então ia ter que comprar um parafuso Ela não curtiu? Aqui vem um Vem Isso aqui Que serve para Colocar os lentes Para você Posicionar os lentes aqui Para facilitar um pouco mais Vem aqui uma tampa Vem com um CD de instalações E aqui vem as lentes também Vou dar um tempinho aí Só ajeitar ali o Vem aqui O que é isso? 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 Se der uma abertura legal hoje, talvez eu consiga tirar umas fotos, aproveitar que tem uns planetas mais próximos aí, aproveitar que Marte está pertinho, está no Periélio, se não me engano tem um outro planeta aí que eu acho que é Vênus, está bem visível também, talvez tire algumas fotografias e tal, se tiver uma abertura legal, tá bom? É isso aí, valeu!